Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma visita às instalações da base do Esquadrão de Demonstração Aérea, a nossa Esquadrilha da Fumaça, aqui próximo a Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Vamos lá! Se inscreva no canal! 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 A Esquadrilha da Fumaça, sem sombra de dúvidas, é sinônimo de orgulho nacional, tendo inclusive recebido inúmeros elogios quando em suas apresentações no exterior. O nome oficial desse grupo de ASIS, que representa tão bem a Força Aérea Brasileira, é Esquadrão de Demonstração Aérea, que nesse mês de maio está completando 67 anos de atividades. A ideia de criar Esquadrilha surgiu na década de 50 por iniciativa de jovens instrutores da escola de aeronáutica que passaram a treinar acrobacias nas horas de folga e não tardou para que o grupo ganhasse apoio para lançar oficialmente um novo esquadrão. O primeiro voo foi registrado no dia 14 de maio de 1952. No ano seguinte, as aeronaves T-6 incorporaram o sistema para a produção de fumaça, com o intuito de incrementar visualmente as manobras acrobáticas. Pouco tempo depois, não só os cadetes, como o público, apelidaram o grupo por Esquadrilha da Fumaça. E a primeira palavra que foi escrita nos céus da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi FAB, de Força Aérea Brasileira. A Esquadrilha chegou a operar sete jatos superfuga magíster entre 1969 e 1972, mas os aviões foram retirados de operação por apresentarem algumas limitações técnicas. O grupo voltou a operar, então, o T-6 e, posteriormente, os shows passaram a ser executados nos aviões T-25 Universal. Porém, somente na década de 80 que a Esquadrilha ganhou mais reconhecimento e admiração do público no Brasil e no exterior quando incorporou os Embraer 312 Tucano, que operaram até março de 2013. Naquele ano, a Força Aérea suspendeu as operações do EDA para iniciar o processo de implementação das aeronaves A-29 Super Tucano, processo que foi concluído em julho de 2015, quando a Fumaça retomou sua agenda de demonstrações durante a cerimônia de entrega de espadins da Turma Jaguar, na Academia da Força Aérea em Pirassununga, onde está a sede do esquadrão. Voar na Esquadrilha da Fumaça é o sonho de muitos jovens que assistem às demonstrações em shows aéreos pelo país. Requer experiência, disciplina, estudo, preparo físico e, certamente, uma boa motivação, o que não falta aos privilegiados pilotos dos A-29 do EDA, como revela ao Canal Asa o Tenente Moreno. 67 anos no nosso esquadrão. Longa história, hein? Longa história. Começou com o T-6? T-6, foi o nosso primeiro avião voado. E, no início, a Esquadrilha da Fumaça começou com suas demonstrações na intenção de incentivar os alunos, os cadetes, na época, a confiarem nas suas habilidades e nos instrutores. E aí, com isso, instalou-se o sistema de fumaça para facilitar a visualização das manobras e, assim, surgiu o nosso esquadrão de demonstração aérea. E hoje a Esquadrilha é admirada no mundo inteiro, inclusive, foi altamente elogiada nos Estados Unidos quando esteve lá e é um exemplo, um orgulho para os brasileiros, a nossa Esquadrilha. Mas, para chegar lá, é difícil. Como é que começa? Digamos que eu esteja lá, um jovenzinho, olhando lá um show aéreo e, de repente, pô, eu quero ser piloto da Esquadrilha. Quais são os passos que ele tem que seguir? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos duas portas de entrada na Força Aérea para ser piloto. Então, primeira porta através da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá de Barbacena e a segunda, segundo meio de ingressar é através da Academia da Força Aérea. Ambos através de concurso. Então, o pessoal pode acessar no site da FAB lá, www.fab.mil.br e vai ter lá a parte de concurso, o pessoal pode acessar os editais aí, quando faz inscrição, quando participa. Depois de ingressar, vamos cursar aí. A prova não é fácil não, hein? Não é fácil não, mas... Tem que estudar, tem que estudar, se dedicar que dá certo. Mas, legal. E aí, ele passa nessa prova e como é que ele vai prosseguir? Tá. Então, para quem ingressou na Escola Preparatória, vai cursar os três anos da Escola Preparatória, depois vem para a Academia da Força Aérea, mais quatro anos aqui, ou quem ingressar direto na Academia, quatro anos de formação, ao final desse período de formação, que é onde a gente vai ter a nossa preparação teórica e prática para o voo e também a formação em Administração Pública, Administração com ênfase em Administração Pública aqui na Academia da Força Aérea. A próxima formação, ao término dos quatro anos, são selecionadas e divididas aviações em aviação de transporte, reconhecimento, patrulha, helicóptero e caça. Então, vão fazer os cursos lá em Natal, curso de especialização, depois os pilotos são distribuídos nos esquadrões ao longo de todo o território nacional. Depois disso, o piloto se voluntaria para vir ser instrutor aqui na Academia da Força Aérea ou no segundo, quinto, lá em Natal, o esquadrão que forma os pilotos de caça brasileiros. E aí, com os pré-requisitos mínimos, que hoje em dia são 1.500 horas totais de voo, sendo dessas 1.500, 1.800 horas de instrução. E aí, o piloto se candidata a uma vaga aqui no esquadrão de demonstração aérea. Ou seja, ele não vai entrar e, ah, já quero voar na esquadrilha, até porque é uma missão difícil voar na esquadrilha, né? É, tem que ter... a gente, né, pede essa experiência. E o piloto já chega aqui com uma experiência de voo e com uma maturidade para iniciar o curso aqui de formação em demonstração aérea. E é um voo bastante específico, muito técnico e que a gente, como tem essa peculiaridade de voar baixo, então é importante que o piloto já venha com essa experiência para iniciar o treinamento aqui do esquadrilha do afimato. Não só voar baixo, mas também qualquer errinho lá é fatal, né? É, a gente treina bastante para justamente evitar isso. Então, por isso que o nosso treinamento aqui é diário, mantém-se voando sempre, realizando as manobras, tudo muito bem treinado, como a gente faz no dia. Então, a gente não faz nada de última hora ou... Aliás, qual é a rotina, por exemplo, do treinamento de vocês durante a semana? Vocês treinam quantas horas em média e quantas demonstrações no mês em média vocês fazem? A gente costuma ter aí, em média por mês, em torno aí de oito demonstrações mensais. Isso varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Hoje em dia, trabalha-se com em torno de setenta demonstrações no ano. Mas para que isso aconteça, então a gente treina diariamente aqui, tem as nossas áreas de instrução aqui, então os pilotos realizam diversos tipos de treinamentos específicos da posição, com as sete aeronaves, demonstração completa, para que no dia saia tudo com bastante segurança, tanto para os pilotos quanto para o nosso público. Aliás, eles treinam agora mesmo, né? A gente está gravando isso depois do almoço e eu falei, se fosse eu, eu ia botar para fora, porque fazer a manobra G logo depois do almoço é complicado, mas vocês já se acostumaram, né? É, realmente o voo ele cobra um pouco do corpo do piloto, para isso a gente também cuida bastante da parte física, né? Então tem que ter esse treinamento também extra trabalho, para a gente poder se preparar para o voo. Mas com experiência, né? A gente vai de tanto voar, de tanto treinar, o corpo também vai se acostumando a essa situação aí do voo invertido, do G positivo, do G negativo. Então, mas realmente é um voo que cobra bastante do corpo. E o lance vaco? O lance vaco é meio puxado, né? É uma manobra específica da posição número sete, mas é uma manobra bastante técnica, né? Para se executar, mas realmente cobra bastante do corpo. Assim como a maioria das manobras realizadas pela Esquadrilha da Fumaça, cobra bastante do preparo físico do piloto. A posição sete que você diz é o líder, seria o líder? O líder é o número um. Número um. E o sete? E o sete é o que faz o voo isolado, são o que faz as acrobacias isoladas. É o que leva o avião... Todos vocês são treinados para fazerem o lance vaco, então cada dia, hoje você pode ser sete e no outro dia troca essa posição ou não? Não, na verdade as sete posições elas são fixas. Atualmente nós somos 14 pilotos aqui na Esquadrilha da Fumaça, dois pilotos por posição e essas posições são fixas. O número sete é um piloto já da Esquadrilha da Fumaça, que normalmente ali no seu terceiro ano ele muda de posição, então ele vai fazer o curso de piloto de número sete. Então o número sete são os pilotos mais experientes da Esquadrilha da Fumaça, como o nosso comandante já foi piloto do número sete também e o comandante, já aproveitando para falar, ele é um piloto da Esquadrilha da Fumaça, que já passou pela Esquadrilha da Fumaça como piloto em uma das posições e depois ele retorna para ser comandante da Esquadrilha da Fumaça e aí ele faz o curso de número um para liderar a Esquadrilha da Fumaça. Tenente Moreno, e depois daqui, vocês escolhem para onde vocês querem ir ou encerra aqui ou pode prosseguir? Qual é a meta de vocês? Não, aqui é o final da Esquadrilha da Fumaça, o final dos cinco anos, vida de força aérea normal, então ou vai voltar para os Esquadrões, para o Esquadrão de Instrução, ou vai para alguma área, alguma parte administrativa, exatamente, ou vai trabalhar também em Brasília já numa parte mais estratégica, então a nossa vida de força aérea continua. Ou seja, seria quase um Top Gun aqui? A gente passa um tempinho aqui, né, passa essa experiência boa. Para quem não sabe, o Top Gun é a escola, né, a grande conhecida, né, como a escola dos Ases Indomáveis lá na Marinha Norte-Americana. Na Marinha Norte-Americana. É, então para você chegar aqui você tem que ser já um experiente piloto, então é quase como se fosse uma chegada à escola Top Gun lá nos Estados Unidos. Um pouquinho diferente do Top Gun é que aqui a gente recebe, né, piloto de todas as aviações da Força Aérea, então para a gente aqui não tem diferenciação nenhuma, independente se é piloto de caça, se é piloto de helicóptero, piloto de transporte, então para a gente, a gente quer o piloto com experiência e com essa vontade de participar da nossa missão aqui do Esquadrão. Legal, então aqui o Tenente Moreno participando do Canal Asa e trazendo informações importantes para quem quiser seguir, entrar na Força Aérea e seguir a carreira e voar na Esquadrilha da Fumaça, nosso orgulho. Quem sabe. Te agradeço a oportunidade de poder participar aí do canal e o pessoal também seguir a Esquadrilha da Fumaça aí em todos os meios aí de... Tem no Twitter. Mídias sociais Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem canal no YouTube, tem canal de fotos no Flick, então pessoal, para acompanhar mais a Esquadrilha da Fumaça aí e poder, quem sabe, um dia estar aqui no nosso lugar, continuando esse trabalho bonito que a gente faz. Show de bola, parabéns. Obrigado. E aí Amém. O A-29 é um turbo hélice que foi projetado pela Embraer para missões de ataque leve e treinamento avançado, e que incorpora aviônicos de última geração, além de um motor extremamente potente, o Pratt & Whitney PT6A68C de 1.600 SHP e uma hélice Hartzell Pentapá. Vale lembrar que o motor do antecessor, o Embraer 312, disponibilizava apenas 750 SHP de potência. A velocidade máxima de cruzeiro é de 590 km por hora, alcance de 1.455 km e peso máximo de decolagem de 5.400 kg. Olá pessoal, eu sou o Major Nunes, piloto número 4 da Esquadrilha da Fumaça e também trabalho aqui com comunicação social. Rapidamente eu vou explicar aqui para vocês, mostrar um pouquinho aqui do nosso cockpit. Então nós temos o nosso HUD aqui, e ele projeta todas as imagens, eu tenho velocidade, tenho várias informações aqui, me permite voar olhando mais para fora, né, vários aviões tem essa facilidade aí também. Tem aqui duas telas e a gente consegue intercambiar várias informações aqui, né, então a parte de navegação, a parte de auxílio, motores, todos os dados que eu preciso aqui. Contamos também aqui com o GPS, e tudo aqui no avião a gente faz, consegue fazer tudo no avião mantendo, né, as mãos no comando de voo. Nosso avião aqui a gente voa amarrado por vários pontos, nas pernas aqui a gente tem as nossas fitas restrituras, nós temos aqui, somos amarrados aqui no assento ejetável aqui, cinco pontos de amarração, além disso a gente ainda voa com o capacete e com a máscara, né, que traz para a gente aí o oxigênio e também a comunicação direta, tanto dentro da esquadrilha quanto com os órgãos de controle. Então basicamente é isso que nós temos aqui. Temos aqui a nossa manete de potência também, e uma série de outros instrumentos aqui, todos à mão. Olá, eu sou o sargento Scatoline, eu sou inspetor de manutenção aeronáutica, e trabalho na esquadrilha da fumaça há 12 anos, e vou falar um pouquinho sobre a rotina nossa no dia a dia aqui no esquadrão, na esquadrilha da fumaça. Nós temos vários mecânicos que são experientes em vários sistemas da aeronave, diariamente nós temos mecânicos trabalhando em inspeções periódicas da aeronave, outra parte da equipe está trabalhando com a saída das aeronaves para o voo, outros mecânicos envolvidos na burocracia relacionada às aeronaves. Nós temos atualmente 11 aeronaves, hoje nós temos duas aeronaves em manutenção e nove disponíveis para o voo, que são utilizadas diariamente para o voo e treinamento dos nossos pilotos. Treinamento que visa sempre a demonstração aérea, visando sempre em primeiro lugar a segurança, o voo seguro, para conseguirmos cumprir a nossa atividade fim, que é a demonstração aérea. O interessante é que a esquadrilha da fumaça é uma... Ele tem o espírito próprio, vai além dos aviões, vai além das pessoas, transcende o tempo, transcende o espaço. A pessoa que faz parte da Escolheria da Fumaça em qualquer momento, tenha voado T-6, tenha voado o Fulgar Magister, o T-25, o Tucano ou atualmente o Super Tucano, todos eles têm exatamente o mesmo espírito, o mesmo espírito de adorar fazer manobras em grupo, manobras a baixa altura, cambalhotas. E esse grupo se une através disso, com o pessoal de terra, os fantásticos anjos da guarda, as pessoas da administração que são essenciais para esse grupo, juntando com os próprios pilotos. Eu posso dizer com toda certeza que foi o ponto mais alto da minha carreira como aviador, foi o ápice, onde eu tive a maior satisfação em fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Esse aqui foi o avião que eu voei, o Tucaninho, o meu era o meu, entre aspas, o 1331, tinha o nome do Jaime lá, que era o mecânico que tomava conta desse avião. E foi uma coisa extraordinária. Vocês viram as imagens aí agora e podem imaginar o que que seja fazer parte desse time. Foi muito além do que eu poderia imaginar. Eu tive três fases na carreira. A primeira fase eu era fã da Escolheria da Fumaça, mas não fazia parte dela. A segunda fase eu era componente do time e também fã da Escolheria da Fumaça. E eu estou agora na terceira fase. A terceira fase é aquela que a gente já não faz mais parte do time atuando, mas o coração ficou lá, uma parte do coração está lá. E eu continuo fã da Escolheria da Fumaça. Depois desse tempo todo e olhando essas imagens aí que vocês acabaram de assistir, eu só tenho a agradecer ao Robert pela oportunidade extraordinária e dizer que o que ficou foi foi uma saudade imensa do meu avião, do time que a gente voava, de fazer parte no dia a dia do espírito da Escolheria da Fumaça. E eu continuo fã da Fumaça. E eu continuo fã da Fumaça. Fumaça. E aí